Se você quer aprender a colocar várias fotos em um só Story do Instagram, fica aqui nesse vídeo porque eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso usando o próprio Instagram. E desse jeito você não vai precisar instalar nenhum aplicativo para fazer o seu Story com várias fotos. Vamos lá? Oi, eu sou a Bia do Mirante Virtual e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber dicas para colocar em prática no seu Instagram. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando como colocar duas fotos no mesmo Story do Instagram, mas como o Instagram está sempre mudando, está sempre trazendo novidades, mas eu também estou trazendo novidades aqui porque agora a gente tem duas maneiras de colocar várias fotos no mesmo Story usando o próprio Instagram e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. O primeiro modo de colocar várias fotos no mesmo Story é selecionar o terceiro ícone que fica no menu lateral, que é a opção de layout. Logo abaixo, você clicando ali embaixo, você consegue visualizar todas as opções de layout disponíveis para você fazer no seu Story. Nessa primeira opção, você consegue colocar até quatro fotos no seu Story. Nessa segunda, você adiciona duas fotos na horizontal. Nessa terceira opção, três fotos horizontais. Já essa outra opção de layout, você adiciona duas fotos na vertical. E por fim, você tem esse layout aqui em que você consegue adicionar até seis fotos no seu Story. Para fazer esse tutorial, eu vou selecionar aqui a opção de layout de quatro fotos. Para você colocar a sua foto aqui, você pode clicar em cima da parte desejada, clica aqui embaixo nesse cantinho que vai abrir a sua galeria de imagens. Você seleciona a imagem que você quer adicionar ali e pronto. Em seguida, você vai fazendo isso. Você vai clicando naquele cantinho ali embaixo de adicionar as imagens no seu Story. E ele vai colocando na ordem certinha. E depois que você colocou todas as fotos, para você fazer o ajuste, é só você posicionar o dedo em cima de cada foto que você consegue mudar um pouco ali a direção e também fazer o zoom, aumentar ou diminuir a foto. E depois que você fez todos os ajustes e ficou tudo legal, aí então agora é só você clicar nesse botãozinho aqui do meio. E pronto. Agora, você clica em enviar para e compartilha o seu Story com várias fotos. A segunda forma de colocar várias fotos no mesmo Story, você pode começar de diversas maneiras. Eu vou começar tirando uma foto qualquer aqui, por exemplo, do meu teto. Agora, você vai selecionar a opção do pincel que está aqui em cima. E a gente vai escolher uma cor. Você pode escolher qualquer uma dessas cores que estão aqui embaixo, pré-definidas pelo Instagram. Ou então, se você quer uma cor mais específica, você pode simplesmente pressionar uma cor, deixa o dedo ali bem pressionado, ele vai abrir uma cartela de cores e você vai deslizando o dedo até você encontrar o tom que você deseja. Uma vez escolhida a cor que você gostou, aí então a gente vai preencher a nossa tela inteira do Story. Para isso, é só você posicionar o dedo em cima da tela e pronto. A tela inteira fica pintada com aquela cor. Agora, você coloca em concluir. Agora, a gente vai adicionar as nossas fotos no Story. Para isso, você pode simplesmente arrastar o dedo para cima, vai abrir essa aba. E o que a gente vai fazer agora é procurar por esse ícone aqui que tem um símbolo demais, está vendo? Uma outra maneira de você achar esse símbolo é você selecionar essa carinha que fica aqui no menu superior. Fazendo isso, ele abre a mesma aba, está vendo? E você vai, então, procurar por esse ícone que tem um mais. Quando você clica ali, abre a sua galeria e você vai, então, selecionar a imagem que você deseja. Agora, olha só que legal esse recurso do Instagram. Quando você toca em cima da imagem, ela muda a forma. Nesse caso, redondo. Tocando mais uma vez, fica no formato quadrado. Toca de novo, fica como o coração. Também tem o formato de estrela. Tocando mais uma vez, você vê aqui que as bordas ficam levemente arredondadas. E tocando mais uma vez, você fica com a foto original com os cantos retos. Agora, você pode posicionar a sua imagem do jeito que você quiser no seu Story. E para colocar mais imagens, você faz a mesma coisa. Procura pelo ícone do mais e vai adicionando as suas imagens. Lembrando que tocando em cima, você pode mudar o formato delas. E o mais legal desse recurso é que você pode colocar quantas fotos você quiser no seu Story. Não tem limite de quantidade de fotos. E aí, então, você pode ir fazendo o jeito que você quiser. Vai tocando em cima para mudar o formato. Vai mudando a orientação. E quando você quer colocar uma foto em cima da outra, é só você posicionar o seu dedo em cima, que ele já vai para o primeiro plano. Uma vez que você estabeleceu o design do seu Story, é só clicar para enviar para. Uma segunda ideia para usar esse recurso é que a gente vai começar arrastando para cima para adicionar uma foto da nossa galeria para compor o plano de fundo do nosso Story. Selecione a foto que você quiser. Você pode dar um zoom, simplesmente com os dedos, para preencher toda a tela do seu celular. Feito isso, a gente vai começar, então, a adicionar as fotos no nosso Story usando aquele ícone do mais. Então, você pode fazer isso arrastando a tela para cima e procurando pelo ícone do mais. Ou, então, você também pode até selecionar aquela carinha que fica no menu superior, que você também encontra o mesmo ícone de mais. Lembrando que você também pode mudar a forma de cada uma das fotos tocando em cima. Você também pode colocar fotos repetidas que não tem problema nenhum. E você pode colocar quantas fotos você quiser no seu Story. Uma vez finalizado o design do seu Story, você toca em enviar para e assim você consegue compartilhar o seu Story criativo com várias fotos no mesmo Story. A terceira ideia de como usar esse recurso do Instagram é começar o nosso Story arrastando a tela para cima. E em vez de escolher uma imagem, você vai escolher um vídeo animado como esse daqui que eu fiz usando o próprio Instagram. Se você está achando esse fundo animado bem legal, eu mostrei como que eu fiz isso usando o próprio Instagram no vídeo Stories criativos para namorados. É só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima. Agora, então, a gente vai começar a adicionar as fotos no Story. Para isso, clica no ícone ali da carinha do menu superior, procura o ícone do mais e você vai então escolhendo as fotos da sua galeria. Lembrando que tocando em cima, você muda o formato dela. E você vai fazendo isso, vai colocando várias fotos no seu Story e vai compondo aí um design bem legal, bem interessante. Você pode colocar quantas fotos você quiser. E então, quando o seu design estiver pronto e você achou que está super legal, super bonitinho, é só você tocar em enviar para e compartilha o seu Story. O modo layout do Instagram é desse jeito. Então, você tem as opções de colocar de duas até seis fotos e elas funcionam como se fosse uma moldura, já que fica tudo bem definido, bem dividido e isso é ótimo. Para quem quer tudo bem alinhado, bem bonitinho, bem certinho, não quer colocar fundos diferentes ou então para você que é iniciante e está começando agora a usar o Instagram. Esse recurso do Instagram permite colocar várias fotos no mesmo Story. Além disso, você tem mais liberdade na hora de fazer o seu Story criativo, porque assim você consegue colocar a cor de fundo que você quiser, você pode colocar como fundo uma foto da sua galeria ou então colocar um vídeo animado do mesmo jeito que eu fiz aqui para vocês. Esses são os dois recursos que o próprio Instagram Stories oferece para você poder fazer o seu Story com várias fotos. Agora, se você quer uma imagem bem diferente, uma imagem que você não tem, aí sim eu recomendo que você use um outro aplicativo para montar o seu Story com várias fotos, usando bancos de imagens dos próprios aplicativos, ou então você pode baixar uma imagem de diversos bancos que tem por aí. Inclusive, me siga lá no Instagram, mirante.virtual, porque eu já fiz um post mostrando uma dica aí de 10 bancos de imagens gratuitos para você baixar as imagens que você quiser. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um abraço virtual e até a próxima!